Trapa do Chapadão Trapa do Chapadão Trapa do Chapadão Remolha pro chapadão, prata no chapadão Aqui no chapadão, no chapadão Hoje nesta sombra, em sonho feio de passado E na parede do meu quarto, ainda está o seu entrado Não quero ver pra não lembrar, pensei até em me mudar Jogar com alguém que não exista, o pensamento em você Jogar com alguém que não exista, o pensamento em você Jogar com alguém que não exista Jogar com alguém que não exista Jogar com alguém que não exista, o pensamento em você